Você já se arrepiou ao ouvir essas histórias de mistério e medo? Acredita nelas? Acredita em casas mal-assombradas? O que este homem está procurando? Mas eu não saí lá fora de medo. Por que este outro está assustado? Que força leva o gato preto a não entrar nesta casa? Casas mal-assombradas. Petrópolis, região serrana do Rio, cidade de antigos casarões. Um deles, construído há 112 anos, é envolto por histórias macabras. A começar pela arquitetura. Os lados da mansão são diferentes. No terceiro andar, as janelas da direita têm sacada. As da esquerda, não. No primeiro andar, um lado tem duas janelas, o outro três. E é quando a noite vem que o clima estranho chega ao auge. Contam que uma misteriosa imagem aparece do nada. O vulto de uma mulher segurando uma vela na última janela do lado esquerdo da casa. A história da aparição já é antiga e bastante conhecida em Petrópolis. O local escolhido pelo suposto fantasma é a sacristia de uma capela há muito tempo desativada que funcionava no sótão da residência. Só que nesta capela não se realiza a missa há mais de 50 anos. Uma vez nós fomos, eu e minha amiga lá em cima, escutamos uma voz dizendo assim... Não! Estamos correndo. Você pensou que era o quê? A fantasma. A vingança dos escravos. Uma pacata fazenda no sul do Paraná. Mas quando o sol se esconde... No século XVIII, José Félix e Maria do Rosário viveram aqui. Foram casados mais de 40 anos, mas se odiavam. O desprezo que um dedicava ao outro se estendia aos escravos, tratados com extrema crueldade pelo casal. Dois séculos depois, os herdeiros da casa não têm sossego. Parece um sapateado no teto. A impressão que dava é que alguém pulava com os dois pés juntos e depois saia andando passo a passo, como se estivesse de bota. Sentiu medo? Bastante. Os descendentes de escravos também se assustam. Estive muito assombrado lá, assombrado bastante. Você tem medo daquela casa? Eu tenho medo. O fantasma do banheiro. Teatro Municipal, Rio de Janeiro. Este homem jura que por aqui nem todas as vozes que se ouvem são dos cantores de ópera. Diz que já escutou uma voz feminina cantando na plateia. Mas as cadeiras estavam vazias. E a última visão foi num lugar inusitável. Não tem banheiro que estava no escuro banheiro, porque eu dei de frente e atrás estava. Uma mulher toda de branco, pode ser até uma bajur. Quando eu peguei de frente, eu clarei e me beijei. Meu Deus do céu, o que é isso? A psicologia tem uma explicação racional para esses relatos. Os fantasmas estão no inconsciente de quem vê. Dependendo do estado emocional que a gente esteja, nós somos capazes de ver, de ouvir, Até de falar, entendeu? Coisas que realmente nós não reconhecemos como sendo nós. Para este homem, não é bem assim. Existem casas mal assombradas? Jorge Charbel é estudioso da radiestesia, Que ele define como a arte, e não ciência, de captar e medir as energias da natureza. Levamos o professor a esta casa na zona norte do rio. Usando um aparelho francês, Charbel procura demonstrar a tese de que o que chamam de assombração É na verdade uma desarmonia energética. Pode ser provocada pela natureza, Ou pela energia deixada por pessoas que já viveram no lugar. Repare como aumenta a variação do aparelho quando o Charbel caminha pelo terraço. Coincidência ou não, as plantas desse lado estão secas. Ele diz que isso acontece por um desequilíbrio entre as forças telúricas. Não existe um campo mórbido que está ocorrendo aqui, Que pode interferir no campo eletromagnético da pessoa. Fizemos a terraça, pegar sol, para nos reunir, Acabamos que não fazemos isso. Parece que não nos sentimos bem, E vamos saindo, e vamos de bem, vamos para cá para baixo, E não ficamos. O químico José Atílio Vanim não acredita na influência dessas chamadas energias. E contesta os radiestesistas. Os movimentos detestados não tem nada a ver com algum poder magnético. Tudo aquilo que o radiestesista detesta é aquilo que ele quer detetar. Não existe nenhuma relação causa e efeito. Mas para essa família gaúcha não foi tão fácil assim. No final dos anos 80, dentro da casa, Chaleiras voavam e colchões pegavam fogo de repente. Ninguém conseguia explicar. Até derrubaram uma parte da casa para aplacar as forças misteriosas. Eles ainda moram na casa onde tudo aconteceu. Eles permaneceram aqui porque com o passar do tempo, Aprenderam a conviver com algo que ainda não conseguiram explicar. Eu gostaria assim de não morrer sem saber o que é isso, né? Eu gostaria de saber a fundo do que que vem, Ou por que que vem aquilo ali, né? Mistérios se escondem onde menos se espera. Não há nada de anormal nesta sala onde uma família assiste televisão. Mas quando Jorge Charbel caminha com um aparelho para medir energia, A variação é intensa. Por que isso acontece? Para ele a resposta está no subsolo. A casa foi construída em cima de um cemitério clandestino, Descoberto quando a dona queria fazer uma reforma. E foi na sala da TV que Charbel disse ter encontrado o ambiente mais pesado. Eu vi um cara junto comigo olhando para a televisão, Tipo apontando. Eu fiquei assustada e... Eu achei mais atenção na televisão. Aí depois, eu acho que ele foi embora. A dona da casa se mantém impassível. Essa sala é a mais disputada aqui nessa casa, né? Não tem por que ter medo. Toda vez que aparecer um fantasma, pode ter certeza que é gente. Mas se você não tem tanta certeza assim, E quer saber se existe alguma coisa, digamos, estranha na sua casa, Os radiestesistas têm uma dica. Coloque plantas como a samambaia macho, a pimenteira, a turmideira ou a espada de São Jorge No lugar a ser investigado. Se em duas semanas elas secarem, morrerem, Se não for falta d'água ou de luz, Bem, aí a barra pode estar pesada.